Bacana. E como começou a história de vocês com a música? Como vocês se conheceram? Como formou a dupla? Conta pra gente. Eu acabei conhecendo a Jennifer, o Meg, quando eu entrei pro coral de viola de Votuporanga. E eu sempre pude dizer que no coral foi onde a gente aprendeu a maioria das coisas que a gente sabe fazer hoje, tocar, cantar, graças a eles aí. E quando eu entrei, a Jennifer já fazia parte do coral de viola daqui. E aí foi, foi indo aí, a gente foi se conversando. Você já tocava desde criança? Como foi a sua experiência? Eu comecei a tocar violão, vamos dizer, um pouco mais tarde. Eu nunca fui assim, eu nunca quis aprender. Foi meio que um incentivo. Uma tia minha me escreveu. Aí eu comecei a gostar da coisa. Peguei uma viola que estava encostada em casa. Aí eu comecei a aprender sozinho. Aí também, através da minha tia, eu conheci o coral de viola. Acabei conhecendo a Jennifer. E as pessoas foram falando para a gente formar a dupla. A gente gostou, a gente foi lá aprendendo a cantar. E está aí hoje, graças a Deus aí. A gente ainda está modelando nossa voz, mas a gente já está tendo bastante resposta do pessoal que está gostando muito. Sim, muito. Falar que quando eu era pequenininha, eu tremia de vergonha. Pensa numa vergonha que eu tinha. Eu acompanhava uns amigos em lanchonete mesmo. E eles incentivavam, que via que eu cantava, só que eu não conseguia. Então, eles sempre chamavam para eu fazer uma palinha. Falo com prazer o nome deles, o Divalcir Maciel, que me deu muita força para eu perder essa vergonha. E eu conheci o Pedro e hoje a gente está aqui, participando de festivais, de programas de TV. Isso é gratificante. E como aconteceu o violão da sua vida? É viola. Eu comecei aprendendo o viola. Você não passou pelo violão, direto para a viola. Ainda não. E ele está pegando no meu pé para me aprender. E eu vou aprender ainda, viu? Eu vou aprender violão ainda. Mas a viola é mais difícil que o violão. Pelo menos é o que dizem, né? É, depende. Olha só, que legal. Mas é isso. Agora a gente está tocando em as modas para todo mundo, aprendendo, todo dia aprendendo. Sim, sim. E a gente está aí. Que legal. Vamos de mais música, então. Vamos lá. Vamos sim, bora lá. Essa história é uma história muito bonita que a gente vai fazer agora. Na fazenda onde nasci, ali mesmo fui criado. Na escolinha da fazenda, onde fui matriculado. A filha do meu patrão sentava ali do meu lado. Juramos de nos casar e um do outro e ser amado. Eu era bom empregado querido do fazendeiro, aprendi a lidar com o gado. Meu serviço era campeio. Um cachorro policial. Um cachorro policial. Um cachorro policial que eu tinha por companheiro. E na hora do perigo o cão chegava primeiro. pedi ela em casamento, o velho disse que sim, no dia do matrimônio. Que dia lindo pra mim morar em casa bonita, na frente um lindo jardim. Um cachorro policial. E ter a mulher mais linda pra viver junto de mim. Um dia a mulher me disse, escute o que eu digo agora. Não quero mais o cachorro na casa que a gente mora. Vai ter que matar o cão se não quer que eu vá embora. Chamei o pobre cachorro pra matar na mesma hora. Eu peguei minha canoa o cachorro acompanhou. Ao passar na correnteza minha canoa virou. O meu sentido sumiu porque a água me afogou. Estava quase morrendo o cachorro me salvou. Eu ia matar o cão como se fosse o inimigo. Mas foi ele quem salvou-me daquele triste perigo. Hoje em dia sou feliz e com alegria digo. Tenho uma mulher amada, também um cachorro amigo.